Você está assistindo o canal Brinquedos, Bonecas e Luguelinhas. Oi amiguinhos, eu vou mostrar para vocês os copos surpresos do Daniel Tigre. Vamos conferir? Vamos começar por este copo. Com a massinha de isopor na cor azul. Quem será que se escondeu? Alotigo! O bichinho de pelúcia do Daniel Tigre. E agora vamos ver o que tem dentro do copo. É um ovo surpresa da Peppa Pig. Veio um folhetinho. E veio a Suzy com roupinha de enfermeira. E também o suporte. E agora vamos para o próximo copo. Com a massinha de isopor laranja. E a Caterina, amiga do Daniel Tigre. E agora vamos ver o que tem no copo. É um ovo surpresa da Turma dos Chaves. Vem o folhetinho. E veio pecinhas para montar. É a Poppies. Ela está segurando uma boneca. Kiko! Corta tudo para tua mãe, Kiko! E olhe só que legal o copo do Daniel. Também tem a Caterina. E agora vamos para o copo com a massinha de isopor verde água. É o Daniel Tigre com o seu suéter. Oi, vizinho! Vamos ver o que tem no copo. É um ovo surpresa do Frozen. É a Rainha Elza. Olha só que linda! É a Rainha Elza. É a Rainha Elza. Olha só que linda! E agora é a vez do copo com a massinha lilás. E agora é a vez do copo com a massinha lilás. E agora, vamos ver o que tem no copo. É um ovo surpresa da Doutora Brinquedos. Vem o folhetinho. Vem a Hallie. Olha só que linda! Vem a Hallie. Olha só que linda! E vamos para mais um copo. Com a massinha de isopor amarela. É o príncipe quarta-feira. Amigo do Daniel Tigre. E agora vamos ver o que tem no copo. É um ovo surpresa da Doutora Ventureira e do Diego. E aqui está o Bottas. No copo. Vem o folhetinho. É o Benny Amigo da Dora Aventureira Vamos para o próximo copo Com a massinha verde Vem um capacete Aqui está o Daniel Tigre Com uma camiseta com desenho do bondinho E agora vamos ver o que tem no copo É um saquinho surpresa dos super heróis Vem uma cartela E veio o Homem-Aranha E agora o copo com a massinha rosa É a Helena Amiga do Daniel Tigre Oi fofos E agora vamos ver o que tem no copo É um saquinho surpresa das tartarugas ninjas Vem o folheto E veio pecinhas para montar É o Michelangelo E veio no chaco E também veio o suporte Ele adora comer pizza E agora vamos para o último copo A massinha laranja A massinha laranja É a Margarete A irmãzinha do Daniel Tigre E agora vamos para o último copo E agora vamos ver o que tem no copo E agora vamos ver o que tem no copo Olha só que gracinha É uma raposinha E esta cestinha é a caminha dela É a cestinha da govó E estas foram as surpresas Se você gostou clique em gostei E se ainda não é inscrito neste canal Inscreva-se E deixe um comentário Informando qual das surpresas Você mais gostou É o Daniel Tigre E a Rainha Elza É a Katerina E a Popis Da Turma dos Chaves É o Príncipe Quarta-Feira E o Benny Amigo da Dora Aventureira É o Tigo E a Suzy Com roupinha de enfermeira É o Corunjao E a Haley É o Daniel Tigre E o Homem-Aranha É a Helena É a Helena do Michelangelo Ou É a irmãzinha do Daniel Tigre E a surpresinha do Pet Shop Até mais Você quer assistir mais vídeos? Clique em uma das fotos Ou então se ainda não é inscrito Inscreva-se Clicando na imagem do patinho Até o próximo vídeo Música 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 Música